Hoje eu irei fazer parkour junto com o Sonic e os seus amigos! E aí, quem vai ser o mais provável a terminar todos os parkours em primeiro lugar? Sonic e amigos, eu apresento para vocês o nosso mapa de parkour! Caraca, que tecnologia! Ô Speed, como assim? Sonic e amigos! É Shadow e Agambo! Olha que legal! Shadow e Agambo, olha só! Hoje nós iremos apostar uma corrida aqui no parkour e ver quem é o mais rápido! Lembrando, esse mapa aqui não pode nenhuma velocidade, não pode voar e nem utilizar a sua mega força, ô Knuckles! E aí não vale, né? Vamos começar, só que louco, eu quero ganhar de todo mundo aqui! Eu já sou naturalmente rápido, bora! Eu quero começar, eu quero começar! Não! Vamos, vamos lá! Vai, galera! Ai! O Knuckles foi primeiro! O Knuckles vai ficar... Ai! Eu caí no primeiro pulo! Ai, eu caí também! Olha, galera! Não tem muita tecnologia! O Knuckles me empurrou de novo! Olha, tá muito fácil! Lembrando, toda vez que nós cairmos, nós teremos que voltar! Não vale roubar, porque eu vou estar observando vocês, hein? Não! Tem que falar isso pro Shadow aí, ele sempre fica roubando! E por que que é o... Roubando nada! Olha só como eu sou rápido! Ô galera, e por que que o Knuckles, ele tá imitando uma voz de um lobisomo? Ah, é porque eu gosto dessa voz aí, não gostou não? Não, nem um pouquinho! Coloca a sua voz normal, ô Knuckles! Ai! Ai! Tá bom, tá bom, toma cuidado, vai, pula pra cá! Eu sou muito rápido, olha só! Tá bom, até saber se eu vou conseguir! Calma aí, que eu vou conseguir, calma aí, que eu vou conseguir! Eu vou cair de novo! Nossa, vocês são bem ruins mesmo, hein? Eles são mesmos! Eles são mesmos, isso nem existe no português! Ai, desculpa! Você não era um gênio! É, eles são mesmos! Eu tenho uma pergunta, ô Speed! Oi! Teleporte pode, né? Quando o primeiro acabar o parkour aí? Não, não pode! Quando o primeiro acabar o parkour, vocês podem o teleporte! Inclusive, eu acabei! Ai, que droga! Então eu vou aí, porque eu não consigo passar daquela parte que tem a ponta de pressão no chão! Aham, e lembrando, olha só! Tá 1 a 0 para o Speed Meal! Ai! Tá, eu sou o Oni! Aham, isso aí! Agora vamos lá, vem comigo, vem comigo! O Speed Meal tá pelo mais pra... Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! O Speed Meal tá dormindo, gente! Ué, acabou o parkour? Ah, não, acabou nada! Lembrando, esse parkour aqui tem várias e várias fases! E galera, se vocês querem ver quem é o melhor no parkour de tudo, assistam o vídeo até o final, ok? Porque aí o vencedor vai ganhar um certo poder! Ok? Eu quero! Opa! Poder certo! Opa! Eu já vou emprazado! O parkour valendo! Ai, caramba, caí! Eu já vou emprazado! Ok! Vai, tem os, vai, tem os, vai, tem os... De primeira! Nossa! Tá bom! Tem muito esprengadinho, Speed, cuidado! Aham, aham! Aham! Tô com cuidado! Olha só! Vai aqui, Speed! Daqui você vai pra aí, meu irmão! Uou! Eu caí! Eu tô bem rápido! Olha só, Rô! Sim, bora! Quero pra me pegar, hein! Uou, vambora! Olha só, galera! Suas mesmas ambulantes! Se no local onde vocês caírem e der pra subir, pra voltar pro mesmo local, vocês podem pular! Pode fazer esse... Por que o Shadow tá... Aqui, ó! É pra vir pra cá! Vai lá, Rô! Bate não, bate não! Bate não, bate não! Bate não, bate não! Ai, ei! Pera aí, deixa eu voltar! Oh! Que bato no Zony! Calma! Ai! Eu nem sei pra onde que tem que ir, cara! Aqui! Aham! Iêêê! Eu passei, olha eu aqui, hein! Como você fez isso, Speed? Ah, eu passei, eu só pulei! Agora tem que passar por aqui! Ele tá roubando, ele tá roubando! O Shadow é maluco, olha isso! Ó, o pessoal tá quebrando os blocos aqui, ó! Ó, não quebra, não! O Zony que quebrou! Knuckles, Knuckles, Knuckles! Não foi eu, não foi eu! Foi o outro ali, foi o outro! O Zony que quebrou o bloco do chão, aí não tem que ver se como pular! Eu literalmente estava olhando pro Knuckles e o Knuckles quebrando o bloco, e ele ainda disse que não foi ele! Era alguém parecido comigo, pô! Ai! Eu caí! Aham, aham! Olha, eu tô aqui tentando chegar aqui! Uh, beleza! Daqui eu consigo! Uh! Consegui! Ah, eu consegui, mas eu errei! Ô, peraí! Vocês estão roubando! A gente não sabe pra onde ir! O Sonic quebrou o bloco! Eu nem sei pra onde ia pular! Eu tô escutando alguém colocando o bloco, né Knuckles! O Knuckles tá pulando, galera, por causa que ele tá quebrando os blocos e ele tá... Aí pulando! O que que foi que você tá aí, ô Sonic? Eu não sei pra onde ir, eu tô mais perdido! Eu sou mais perdido! Lembrei aqui, ó, pra onde tem que ir! O Tails, ele quebrou o bloco! Eu não! Não, o Tails quebrou o único bloco que dava pra fazer o parkour, galera! Ó! A partir de agora é proibido quebrar blocos, tá bom? Proibido! Olha aqui, Speed! É só pular na árvore, ó! Vem cá! Aham! Olha só, o Tails, ele tá pulando o parkour todinho! Pra onde ele vai? Ele vai pulando, velho! Eu não, não tô fazendo nada! Aham, coloca um bloco aqui, ô Tails, vai! Calma aí, calma aí! Aqui! E cadê o Sonic, galera? Sai, ô Knuckles! Eu sei lá! Eu sou o dono desse bloco aqui, cara! Opa, beleza, beleza, beleza! O Sonic, ele tá tentando... O Buggy tentando fazer a... Sai do dentro de mim, Knuckles! Ai, cara! Sonic! Oi! Oi, o que que foi? O que que foi? Eu tô vendo você pulando! Olha só! Eu ganhei! Ai, eu caí no último! Ai, parece que mal! Eu já ganhei, tá bom? Eu já... Ah, não acredito... É, não ganhou mais! Eu não acredito que eu fui... Você deu... Eu fui dar o TP... Você fez o teleporte errado! E deu o TP errado! Ai, cara! Ganhou! Ganhei! O quê? Não! Ai, cara! Ai, desculpa! Desculpa! Alguém botou os caras daqui, ó! Desculpa uma ova! Tão me empurrando! É só teleportar pro ganchador ainda... Ah, cara! Qual é impossível? Isso aí, olha só! Vocês são um desastre, tá bom? Ganhei! O que ganhou aqui foi o Shadow! Quase que eu acabei saindo perdinho! Mas... Horrível! Agora, o que que nós iremos fazer? Lembrando, enquanto nós vamos pro parkour número 3! Seguinte! Vocês não podem quebrar nenhum bloco! Tá bom? Tá bom! Eu tô de olho em vocês! Não pode nem usar a Graffit Gun! Tá bom, Shadow? Tá bom, mas foi só... Não vale, não vale roubar aí, pessoal! Tô valendo! Vai! Vai, galera! Sem empurrar! Sem empurrar! Sem bater aí, ô Tails! Ai, eu caí! Ai, eu caí! Eu nem te bati, ô doidão! Vai me perruco! Sua barriga! O Sonic caiu também, né? Pra onde que é pra ir agora? Ah, você vai pra onde? Ai! O Tails caiu aqui batendo ele! O quê? Nada, né? Ele tá falando na língua dele, Speed! Porra! Pé! Ai! Vocês são literalmente muito ruins, né? Ai, ai! Ô Sonic, vai! Vem cá, teleporta pra mim aqui, ô! Olha, vocês podem se teletransportar... Pro Shadow toda vez que cair, tá bom? Ó! Deixa eu ver! E se eu cair? Aí você teletransporta pro Shadow! Eu sou o Shadow! Ah, é? Então você não transporta pra ninguém! Eu não me importo, não! O Tails é muito barrigudo, cara! Ai, o Tails é muito... Eu vou acabar com o Tails! Ah! Eu sou raposa! Minha figa! Sacar! Ai! Knuckles, Knuckles, Knuckles! Eu tô vendo você dando TP, hein? Me derrubaram também aqui, ô! Não vai! Me derrubaram aqui, ô! Cara, como que vocês conseguem mentir na cara dura? Eu tô olhando pra vocês e vocês conseguem mentir. O Shadow consegue dar TP na minha cara, cara! Eu fui rápido! Isso aí foi velocidade! Aham! Ai, que raiva! Ai, que raiva! Olha, eu acabei ganhando o terceiro Pacu, tá bom? Ganhei! Beleza! Tá 2x1 pra você e eu tô com 1! Tá 3x1 pra mim! Não dá pra fazer Pacu com eles, não! Eles ficam roubando! É possível! O Tails fica empurrando com a cauda dele enorme! Vem que é na tua! Eu não tô empurrando ninguém, não! Olha só! Antes de ir para o próximo Pacu, eu quero perguntar uma coisa! Vocês não têm vergonha? Nem mesmo roubando, vocês conseguem ganhar de mim! Eu tenho! Eu morro de vergonha! Eu não tenho vergonha de nada, não! Eu vou mostrar por você agora, ô! É! Vai lá, Espírito! Então eu quero ver! Me ac... Ai, que é isso? Eu tô dentro do Grosso! Vai lá! Não vale! Vocês me tacaram! Ah, eu também caí! Eu teleponhei porque eu tava dentro da Gravel quando você abriu o portão aqui, ô, Espírito! Ai, caí de novo! Para, Tails! Eu já me empurrasse, eu só tô miúdo! É! É isso aí! Eu vou ganhar! Não! Não é que eu sou possível empurrar ele! Não sei, dá pra fazer isso? Dá um pulo que eu te bato! Tá bom, tá bom! Ai! Uau! Ai, você vai ver só! Ai, eu caí, não! Eu vou dar tudo pra minha mãe! O quê? Meu, como que funcionou? Eu salvei o Sonic! Meu Deus do céu, velho! Ai, eu caí, eu caí! Ai, eu consegui fazer o pacu! Lá vou eu! Tô chegando aí! Vou passar de vocês, hein! Lá vou eu, hein! Mas tem que ir nisso! Agora daqui, ó! Tem que passar pra cá, ó! Isso aí! Por aí, ó, Sonic! Ah, tá! Por aqui, não! Por aqui, não! Ô, o Shadow tá roubando aqui! Ele tá botando escada aqui, ó! Aqui, ó! Shadow, Shadow, Shadow! Para, o Knuckles! Ok, vem pra aqui! O Knuckles tá batendo! Eu ganhei! Eu ganhei! Eu ganhei! Eu ganhei! Eu duvido muito dessa vitória! Eu ganhei, gente! Eu ganhei! Eu ganhei! Mentira! Eu ganhei! Não, fui eu! Fui eu! Olha só! Eu ganhei primeiro! Eu duvido muito que o Tails esteja roubando! Aham! Aham! O Tails saiu voando, empurrando ele todo mundo! Eu literalmente não consigo voar! Aham! Olha aqui, ó! Então, ó! Como o Tails... Como eu não vi e o Tails acabou gritando primeiro que ganhou, o Tails ganhou! Então, tá 2 a 1! A 1! E, ó! Eu vou dar o que você vai, hein! Os Spinds juntos por você! É marmelada! Aham! Agora... Ih, agora é o ambiente do Knuckles aqui, próprio pra ele! Mua! Ok! Sim, pai! Lá vou eu! Não me atraparei! Ah! O Sonic caiu! Ai! 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 Desculpa! Desculpa! Ai! O Sonic nos bateu! Não valeu, hein! Ai! Não valeu mesmo! O que foi agora? Não sei pra onde ir! Enquanto isso, o Knuckles tá levando porrada aqui na lata! Eu tava tentando dar TP! Eu não consegui, velho! Ah! Não tem como mais dar TP! Por causa que vocês são muito teimosos! Tá bom? Ah! É isso aí! Ok! 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 Não! E agora? O que que foi isso aqui? A vingança não quer plena, viu? Ô Speed! Mata a alma! E aí, envelenar! Ah, não, galera! Eu liberei um caminho aqui, ó! Pra vocês, ó! É um prato que se come muito frio! Eita, que isso! Tô com medo agora, tô com medo! O que que é isso? O Chet liberou um caminho! Liberei! Ah, o que caminho é isso? Eu não faço a minha... Vá, alavanca! Ai, 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 ai! Alavanca? Olha, tem! Ai, ai, queima! Doi, doi! Vaca! O que? Desativa aí, ô Speed! Senão eles vão subir pela escada também! Ai, o que é isso? Ai, ai, ai! Já sei! Tem que ser cronometrado, galera! Como assim? Aqui em cima, olha só, olha só! Vai lá, Nankos! Vai lá, Nankos! Você vai ter que pular! Vou tentar, vou tentar, vou tentar! O Deus roubou! O Deus tá aqui! Ai, ai, ai! Eu não tô roubando, não! Eu não tô roubando, não! O Deus tá roubando, né? Eu não tô, eu não tô, eu não tô! É a cara do Deus roubar! Ah, qual é? Como é que o Deus tá aqui? Para lá, Nankos! Você parar! Você tá passando pela gente, ô Speed! É mesmo, hein? Eu tô esperando pra você, hein? Eu já tinha passado por aqui! Eu já tava aqui há muito tempo! Mentiroso! Enquanto isso... O Sonic, ele tá... Armário pra mim, Speed! Você mesmo! Ai! Vambora, Nankos! Vambora! Eu vou conseguir! Eu vou conseguir! Me ajuda! O Shadow que tá na frente! Eu vou morrer! Eu sou campeão! Quem ganhou? Que é esse negócio? Ganhei! Vem, Speed! Vem, Speed! Tô chegando, tô chegando, tô chegando, tô chegando, tô chegando! Eu ganhei, ô! Poder teleporte em mim aqui, ô! Ai, puxa a gente, ô Shadow! Quê? Puxa a gente! Vem aqui, ô! Eu vou puxar vocês pra mim! Ai, véi! Meu Deus! Que complicado esse pacu do Nether, cara! Eu, hein? Quem me fala? Pô! Shadow! Vem pra mim! Ah, não tenho! Eu não posso usar o Speed! Só você pode! Uou! Foi! Não! Prontinho! Agora vem! Dessa vez eu ganhei! Isso foi sem roubar! Aham! Olha só! Tá dois a dois! Ah, um, hein? Então agora... Eu quero abrir um caminho pra vocês lá! Ah! O Sonic ainda tá lá! É eu! Pronto! Pronto! Ai, podia ter deixado ele pra trás! Boa! Sonic! Então, beleza! Valendo! Ah, não! Já abriu as portas! Calma aí, galera! Eu vou na frente porque eu sou o melhor! Cadê? Ai, ó! Ah, véi! Agora tem que fazer pacu até pra voltar agora! Ai, caramba! Ai, caraca! Achei um caminho extra aqui do lado! Ai, tá bom! Eu vou seguir o caminho! Eu nem ligo aqui, ó! Eu vou ganhar esse pacu! Ah, é muito confuso aqui, galera! É, é bem confuso! Tem que tomar cuidado, hein? Porque aqui só tem planta! Planta e planta! Oi, Xero! Eu tô te seguindo, espertinho! Eu te vi aí, ô Speed Mill! Por que vocês estão aqui, hein? Eu te vi passando, correndo! Me seguindo? Por quê? Porque você é um espertinho! E eu tô só vendo de olho em você, hein? Ah, faz sentido! Porque eu sou... Só vendo de olho em você! Você vai agora, hein? Porque eu sou o mais esperto! Entendi, entendi, entendi! Entendi, entendi! Ah, se eu for seguir o cabeça oca do Sonic, eu vou parar no outro lado do mundo! Ah, vai parar no hospital! Isso sim! É isso! O Xero foi o mais esperto! Tá bom! O Xero foi o mais esperto! Eu vou ganhar, galera! Olha só onde eu quero! Eu que vou ganhar! Eu vou fazer! Espera aí! Não vale, Speed! Vai, Speed! Eu bato em você! O Xero ganhou! Eu ganhei! Eu ganhei! Ele roubou! Ele roubou! Sai, 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 sai! Onde é que eles vieram? Vocês são muito ladrões! O Knuckles tentou roubar indo por fora! Olha só! Eu roubei! Vocês me esqueceram aqui, ó! Aê, pronto! Ainda bem que a gente se esqueceu, né? Meu Deus do céu! O Knuckles tentou roubar indo por fora! Knuckles, nós vamos estar espertos pra você agora! Pois agora vai ser o último parkour! Último nada, né? Vamos ver qual vai ser... Aê, corre! 3x2 pra mim, Speed! Eu quero ver você! Ai, o carro bateu em mim, velho! O que é isso? Ai, Speed! Ai! Não! Não, não, não! Você tá só no Stone Clive aí, Speed! Eu sei! É que eu caí também! Ah! O Sonic tá correndo atrás de mim! Você tem que tentar ganhar! Ai! O Sonic tá com a raiva do Deus! Deus! Só lafraga! Corre, Deus! Corre, Deus! Ai! O que é isso? Ai! Tá bom! O God do Balofo! Eu? Você mesmo! Eu não! Ah, eu errei o Paco! Eu errei o Paco! Eu não sei onde é que dá pra subir aqui, ó! Vem cá, vem cá! Vamos lá! É, tem uma escada aí, ó! Eu não sei vocês, mas eu já consegui! Oi! Tá bom! Tá conseguindo, hein! Ei, ei! Pera aí, pera aí! Vocês usaram da minha armadilha contra mim! Que isso? Lógico! Eu caí! Pera aí, galera! Cadê o Knuckles? O Knuckles deve estar roubando por aí, né? O Knuckles tá lá embaixo! O Sonic também tá indo! Vai, eu tô cabeçudo! Eu não sei o que passar isso! Ai, eu caí! Vai ter que entrar de novo! Ah, cara! É verdade, não é, amor! Não! Olha! Esse não é o Knuckles! É o Knuckles! É o Knuckles! É isso aí! Que susto! De mil, você tá ferrado! É o Knuckles! Eu bati no Knuckles, o Knuckles caiu, galera! Ok! Vambora! O Kip, como que você caiu? O Knuckles tá roubando aqui, ó! Dá pra ver ele roubando aqui, ó! Ai, cara! Quase caiu! Não! O Knuckles tá roubando! Faltou! Faltou! Faltou pra mim! Faltou pra mim! Ai, foi isso! O que? Ah, tá! Não! 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 Eu ganhei! Eu ganhei! Eu ganhei! Eu ganhei! Sai, Knuckles! Ai, eu ganhei! Ai, Knuckles! O Knuckles não ganhou! E vocês... O Sonic, eu acho que ele não ganhou nenhuma! E olha... Ai, eu ganhei! Eu ganhei essa! Eu saí primeiro, então eu que ganhei! É, quem saiu primeiro foi... Igual daquela vez que eu dei um ponto pro Shadow, então... O Sonic venceu... O Sonic não! O Sonic... O Tails! O Tails! O Tails! O Tails! O Tails! O Tails! Cadê você, Speed? O que que é isso, cara? Alguém tá colocando... Alguém tá tapando aqui, ó! Olha ele! Então, o Tails empatou com o Speed e eu ganhei! Ah, ah, ah! Pois agora nós vamos com mais uma! Valendo! Ah, vocês estão me derrubando! Pelo Índio, cara! Pelo Índio, cara! Que que é isso? Ah, qual é? Vocês são os piores! Sai daqui, sai daqui! Sai daqui, sai daqui! E acorda daqui, vai pra onde? Sai daqui, vai pra onde? Sai daqui, vai pra onde? Me derrubando! Olha só, galera! Vamos fazer o seguinte... Vamos parar de bater... Vamos tentar fazer esse papo aqui... Silibilizadamente, ok? Quem vai primeiro, né? Me fizeram voar! Eu tô fazendo papo! Cadê a mim? Olha o passarinho! E aí, Levo? Me fizeram voar, eu vou conseguir! Sai! Não dá aqui, pra onde vai? Eu não sei, eu fico pulando na bloca de pressão aí! Ah! 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 O Sonic tá roubando! Galera, o Sonic tá muito roubando, tá muito roubando! Ele quebrou a escada! O Sonic tava atirando a escada desse cara, velho! Ah! Ah! Ele já caiu, ele já caiu! Ah, eu tô bem! Tá bem, o Tails? Tem certeza? Ei, peraí! É por aí o caminho? Ah! 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 Speed, vou te dar uma ajudinha aí, daí você empata comigo! Aham, como? Como que é? Como que é? Vem cá, vem comigo, vem comigo! Meu Deus! Oh! Olha onde o Sonic tá! O Sonic tá ali! Olha aqui pra cima, não tem como roubar, eu não posso virar, entrar no criativo! Como aí, Speed? Vem cá! Vai! Vai pra lá, ó! Quer ver? Vai! Me taca! Ah! Deu errado, deu errado! Vai! Me chaca, me chaca agora! Me chaca, me chaca! Me chaca, Cheto! Me chaca, Cheto! Beleza, beleza, galera! Beleza! Olha só! Ai! Ai! Consegui! Eu ganhei! Eu ganhei! Não, eu ganhei! Eu ganhei, gente! Não vale pra roubar! Olha só! Seguinte! Quem ganhou esse Paco, infelizmente, foi o Shadow! Então... O Shadow? O quê? Ué, é claro, ele foi quem ganhou mais vezes, né? Eu ganhei 10! Ah, é verdade, é que eu não sei contar muito bem, foi mal! Meu Deus! Então, galera, esse foi o vídeo, espero que todos vocês tenham gostado! Tchau! 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 E até a próxima, tá bom? Tchau! 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 Oh, meu Deus! Mano, vou ter que me verboar, né? Você vê se eu conseguiu a tr... Ir lá em cima, velho! Transcrição e Legendas Pedro Negri